Olá, aqui é da sua Bioambiental Búzios. É um prazer muito grande estarmos de volta e dessa vez para dizer para você que estamos muito felizes e agradecidos por você que já se inscreveu em nosso canal do YouTube, nesse canal aqui. Então você que ainda não se inscreveu, corra e se inscreva porque temos uma grande novidade. Em pouco tempo estaremos sorteando uma super sanitização para os primeiros 100 inscritos em nosso canal no YouTube. Então você poderá ganhar uma super sanitização contra a Covid-19 e aí curtir com a sua família, ter mais saúde, tá bom? Então se inscreva nesse momento e curta também as nossas publicações para que você tenha mais chance disso. Quanto ao mais, vamos falar brevemente agora hoje sobre algo que você pode também se beneficiar em relação à dedetização. Tanto faz você que é nosso colega, controlador de pragas, porque você poderá passar esse conhecimento para o seu cliente, para o cliente da sua empresa, quanto você que é morador, nosso amigo que está também se inscrevendo e curtindo nossas publicações. Se o dedetizador vai à sua casa, nós estamos falando agora para o morador, e faz uma desinsetização. Ele usou o método de pulverização ou aspersão de inseticidas. Ali em ralos, superfícies, aqueles cantos da casa, porões, enfim. E deixou ali então moléculas de inseticida. Se você, naquele mesmo instante que o dedetizador vai embora sem saber, lava aquelas superfícies, substrato, o substrato, o que vai acontecer? Você estará no mínimo, no mínimo, diminuindo e muito o poder que ficaria ali, residual do inseticida. Aqueles que porventura tenham morrido, e ela é chamada fumigação, que é quando o inseto respira o inseticida e morre quase que instantaneamente, tudo bem, aqueles morreram. Mas os demais que poderiam nos próximos dias passarem ali, e sofrerem então o chamado contato dérmico, que é a molécula do inseticida ficar aderida em seu corpo, na sua quitina, não haverá mais essa molécula, ou estará no mínimo muito, muito realmente prejudicado o serviço. Então não faça isso, deixe para lavar pelo menos algumas horas depois, para que outros insetos também passem ali, além daqueles que já morreram pela fumigação, e esses insetos venham morrer pelo contato dérmico, tá bom? Se for em relação à desratização, que é quando se faz o serviço para ratos e roedores também, o que vai acontecer? Se você limpa, se você foi lá no forro no mesmo dia, retirou tudo de lá, e nem sabe, mas retirou sachezinhos, que o raticida muitas das vezes vem dentro de sachês, e se deixa nos cantos, ou se deixou pó de contato, ou se deixou então isca parafinada, enfim, você limpou tudo até sem saber o que era aquilo e jogou fora. Não tem mais produto para eliminação dos roedores. Então também deixe para fazer limpeza alguns dias depois, principalmente se for em relação à desratização, em locais estratégicos. Tá bom? Muito obrigado, não vamos aumentar muito para não cansar, né? Mas daqui a pouco estaremos com um novo vídeo para que através do conhecimento você tenha o benefício de ter uma saúde melhor contra pragas e vetores, você e a sua família. Muito obrigado e até já. Tchau.